Uma festa de Halloween. Halloween? Você olha pra mim? Foi eu que fiz a festa, não. Uma festa de Halloween, ela foi interditada pelo Juizado da Infância e da Juventude, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Auditórios Fiscais no município e Fiscais do Procon Municipal. Teve flagrante de bebidas e cigarros eletrônicos à disposição de adolescentes. É, e sabe que não pode, né? Ah, bebida sendo jogada fora. Ei, quem gosta de beber é os meninos, tá chorando aqui, ó. Mas ali não pode, Lamoniê. Tá errado, não pode se ver bebida pra adolescente, não, hein? Olha lá, a treinada toda errada lá, ó. Hã? Ô, Miguel, os meninos tão chorando aqui, que viram entornando lá na pia, lá. Mas tá errado, não pode se ver bebida pra adolescente, né, Miguel? Maneira alguma. É totalmente proibido, né, Nico? Olha só, a Polícia Militar informou que estava em patrulhamento quando entrou a informação de que ocorria uma festa irregular no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Então, as equipes foram para o local, perceberam que, né, realmente se tratava de uma festa irregular e tinha uma presença de cerca de 70 adolescentes. Com isso, os demais órgãos, como o Juizado, o Procon, os auditores fiscais, foram acionados para dar apoio a esta ocorrência, né, a esta operação, na verdade. Foi uma operação. Só que no local, Nico, foram constatadas algumas irregularidades, principalmente as fiscais. Também ficou constatado que o local não oferecia segurança nenhuma para quem frequentava esta festa de Halloween no bairro Santa Rita. Portanto, o responsável pelo espaço foi autuado. Com isso, Nico, foram apreendidas garrafas com bebidas, com bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos. E parte dos adolescentes, na maioria dos adolescentes que estavam no local, não possuía o documento de identidade. Portanto, os responsáveis legais foram acionados a acompanhar o trabalho também. E os menores foram entregues mediante a assinatura do termo de responsabilidade de entrega, né, como consta tecnicamente no boletim de ocorrência. É claro que os materiais foram apreendidos e a festa de Halloween, essa festa de Halloween não terminou muito bem. Infelizmente, envolvendo menores de 18 anos no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Agora, com todas essas intercorrências, né, esses detalhes anotados pelos órgãos envolvidos nesta operação, agora serão repassados para os órgãos que trabalham em prol da defesa da criança, do adolescente e da juventude. Nico? Ei, Miguel, 65 adolescentes, podia estar tudo no retiro espiritual, me chamasse lá para pregar e levar o violão, cantar a música para Jesus, todo mundo orando, pedindo Deus para abençoar Valadares em nossa região, e estava tudo resolvido. Halloween é negócio de bruxa, Miguel? É negócio de bruxa, viu? Muitas pessoas no dia de Halloween vestem de bruxas, se caracterizam de bruxas e de outros personagens também. Eu não gosto não, viu? Eu ia te perguntar, você já vestiu de que nesses negócios? Porque eu nunca fui nesse tipo de festa, não? Eu nunca, nunca vesti de nada, eu nunca fui em festa de Halloween, eu passo longe. É, você tem que ir para a igreja, Miguel. Você tem que procurar, é Deus. Você já está correndo de madrugada com o Arla aí, né? É, como é que pode, né, rapaz? É, obrigado, viu, Miguel. Você já foi no negócio de Halloween ou não? E o seu Lamone? Você, se for nessas festas, não precisa se fantasiar, não, meu filho. Nosso Deus, 65 adolescentes. Não, me chama a atenção o seguinte. Ah, mas esse apresentador antipático, ele não gosta de festa. Ó, 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 ó. Quem falou que eu não gosto de festa? Se você pensou aí que eu não gosto de festa, você não me conhece. Pensa num homem festeiro que gosta de rir, não é, Lamone? Gosta de resenhar, gosta de ser feliz, gosta de ficar ali, ah, ah, mesa, né? Na mesa não, tá? Ah, ah, mesa, comendo guloseimas, tomando bebidas não alcoólicas. Eu gosto de tudo isso. Agora, ah, então não pode ter Halloween? Ô, gente, isso aí é o primeiro que é uma cultura norte-americana, né? É, mas o pessoal copia, não tem problema copiar não, gente? DJ é uma expressão também, disc jockey. É, que vem de lá. Então, não tem problema copiar. Sem problema. Eu gosto de black music. Aí, eu era pra falar o quê? Música de preto. Aí eu falo, black music. Eu gosto, eu gosto. Soul music. Música da alma, eu gosto. Gosto de tudo. Jazz. A questão aí, o problema não é a festa. E muito menos o tema da festa. Isso não é o problema. Miguel não gosta de Halloween. Eu também não gosto. Você não gosta, seu direito. Mas tem quem gosta. Agora, o problema aí não é esse, não. O problema aí é a presença de adolescentes que não podem consumir bebidas e nem essas outras crenhadas. Ué, gente. Simples assim. A regra é clara. Agora, pergunta que não quer calar. Cada adolescente desse, esses 65 que tiveram nessa festa, eles falaram com os pais que estavam indo pra essa festa? Será? É, fica aí. Interrogação.